A direção regional do PSL falou hoje que vai apoiar os dois candidatos ao governo aqui no Amazonas neste segundo turno. A reunião contou com a presença de poucos correligionários do partido. Durante a semana o presidente do PSL se reuniu com os candidatos a governo, tanto Amazonino Mendes como Wilson Lima. Esses encontros serviram para explicar as diretrizes que o PSL adotará durante o segundo turno, seguindo as orientações do candidato a presidente Jair Bolsonaro. E de forma inédita o partido apoiará os dois candidatos. A decisão foi tomada devido os dois candidatos serem fortes no interior. Hoje a nossa estratégia é o que? Entrar no interior do estado. Os dois candidatos hoje tem uma força incrível no interior do estado. E nós precisamos, através dele, focar no nosso maior objetivo que é a campanha de presidente da república. Esse é o objetivo do PSL no Amazonas. O candidato do PSC ao governo, Wilson Lima, segue confortável na disputa do segundo turno, com mais de 60% das intenções de votos, segundo uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Pontual. O candidato à reeleição, Amazonino Mendes, do PDT, tem pouco mais de 30% das intenções de votos. Em uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira, o Wilson Lima, do PSC, ficou à frente com mais de 60% dos votos. Enquanto o Amazonino Mendes, do PDT, acumula mais de 30%. Em Manaus, o Wilson Lima tem mais de 70% das intenções de votos. Em Parintins e Itacoatiara, também. Em Manacapuru, as intenções de votos somam mais de 80%. Em Coari, mais de 50%. Em Tefé e Maués, é Amazonino Mendes quem está à frente, com pouco mais de 50%. Em Iranduba, o Wilson Lima volta a acumular mais de 70% das intenções de votos. Em Benjamin Constant, é Amazonino Mendes quem tem a maioria. E em Tabatinga, o candidato do PSC mais uma vez está à frente, com pouco mais de 50%. O que nós podemos perceber de forma muito clara foi o crescimento do candidato Wilson Lima nos colégios eleitorais maiores que ficam próximos da capital. A exemplo disso, no primeiro turno, o Wilson ganhou em Parintins. O Wilson continua ganhando em Parintins agora. Encontramos ele vencendo em Manacapuru, vencendo em Itacoatiara. E em municípios como Coari, Tefé e Maués, a eleição está disputada. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de outubro e ouviu 2.848 eleitores em 10 municípios aqui do Estado. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 01401-2018. A delegada de Codajás foi presa por corrupção e tráfico de drogas. Um narcotraficante da cidade também foi preso por envolvimento no crime. As prisões foram durante a Operação Navalha, deflagrada hoje no município. A delegada Alessandra de Souza Braga desembarcou na manhã desta sexta-feira no aeroporto Eduardo Gomes. Ela foi presa por envolvimento com o narcotraficante de Elisson Pinheiro, conhecido como Didi, que também foi preso. Da influência dela para aliviar outros traficantes da cidade, esse traficante pesa contra ele uma série de outros crimes, inclusive pirataria. Mas o que chamou mais atenção foi justamente a consistência das interceptações, a consistência das conversas, dos diálogos travados entre a delegada. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro endereços. Armas, celulares, notebook e R$ 17 mil em dinheiro foram apreendidos. Agentes públicos responsáveis pela segurança do município também são apontados por participação na organização. A operação deve ter um desdobramento. A gente tem uma longa investigação pela frente, inclusive, né? E não descarta, em hipótese nenhuma, a participação de outros agentes lá. Agentes penitenciários que trabalham naquela delegacia, eu já avisei que vou investigá-los. A dupla vai responder por associação para o tráfico, corrupção ativa e passiva e exploração de prestígio. A seguir, a gente fala do apagão às causas da interrupção de energia aqui na capital, ainda são investigadas. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho